Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Pois és teu amor Quero não lembrar Não quis ficar aqui sozinho Pensei em te telefonar Faz frio nesse apartamento E sem você não dá Não dá, não dá Baby, sem você não dá Não dá, não dá Teu amor é na chuveira Que levou meu coração Nas águas de um rio de sonhos Que despertem tuas mãos Cada dia Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil também Como você, ninguém mais Me enlouquece de prazer Como ninguém jamais Ah, meu homem, você é demais Não tinha notado Não tinha notado Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo que ninguém Vai impedir O meu coração Fica pequeno sem você Mas que vontade de me ver Mas que desejo louco de querer Doce paixão A vida passa telefono E você já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou do seu Quando eu fui ferido Vi tudo mudar Um leve Que eu peguei Do mar ou de amar Não sei Mas deve ser da idade E você já não me atende mais E você já não me atende mais E você já não me atende mais Passei o tempo Passei o tempo, a estrada, o rumo O rio inteiro só pra te ver Morena Morena Todo passado é silêncio da madeira E você já não me atende mais Festa fabricando mel Guardo teu tesouro Joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Canta que te quero Cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Por tantas Esqueces Que eu adeiro em ti Só por amor E você já não me atende mais Que eu adeiro em ti C Todd E você já não me atende mais E você já não me atende mais E você já não me atende mais Festa fabricando mel Amém.